Foi enterrado hoje o lutador de artes marciais, atacado pelo ex-companheiro da namorada dele no Morumbi, Zona Sul de São Paulo. A nossa repórter acompanhou. A cerimônia de despedida de Kaique reuniu dezenas de familiares e amigos da vítima. Um jovem de apenas 21 anos, que teria sido enganado pela namorada e morto pelas costas. O rapaz foi alvo de uma emboscada enquanto estava a caminho do trabalho. Ele havia começado um novo relacionamento com Suzana, que para esconder um segredo, estava disposta a colocar a vida do namorado em risco. Kaique Rios Pereira trabalhava como gerente de uma farmácia em um shopping no Morumbi, na zona sul de São Paulo. Além disso, era lutador de artes marciais. Aqui do velório e enterro de Kaique, os parentes do rapaz não quiseram gravar entrevista, mas passaram algumas informações para a nossa equipe. Segundo a família do rapaz, ele havia começado um novo relacionamento há cerca de três meses com Suzana. Ele frequentemente levava jovem até a casa da família dele e nunca imaginava que a mulher esconderia tantos segredos. Os dois se conheceram no trabalho. Ela havia dito para Kaique que tinha 18 anos. Depois do crime, a família aqui descobre que, na verdade, ela tem 26 anos. Além disso, que era constantemente ameaçada pelo ex-marido, que os dois ainda moravam juntos. Um detalhe também que chama a atenção é que, segundo a polícia, Suzana havia registrado um boletim de ocorrência de desaparecimento de Michel e que nunca havia revelado este detalhe para um novo namorado, Kaique. Ele, além de não saber que a Suzana era constantemente ameaçada pelo ex-marido, segundo a versão dela, mas, na verdade, atual companheiro, Kaique também não poderia imaginar que estaria na mira de um crime. Segundo os parentes de Kaique, o jovem estava a caminho do trabalho quando foi surpreendido por Michel, suposto ex-marido da então companheira. Kaique foi vítima de uma emboscada enquanto estava a caminho do trabalho. Segundo a polícia, ele caminhava a pé, estava sozinho, na região do Morumbi, zona sul aqui da capital paulista. Ainda segundo testemunhas que estavam no local, no momento dos disparos, um homem saiu de um carro preto, deixou o veículo estacionado, caminhou lentamente até a vítima e disparou diversas vezes. Depois, a polícia então descobre que este homem é, na verdade, Michel, que estava inconformado com o fim da relação com Suzana e então decide ir até a vítima. Kaique foi atingido por diversos tiros de costas, sem nenhuma chance de defesa. A polícia imediatamente começa uma busca por este veículo que havia sido visto pelas testemunhas e apenas cerca de duas horas depois, encontra o automóvel e o liga a outra ocorrência. Depois de assassinar Kaique, Michel também tirou a própria vida. Desta vez, o disparo ocorreu em uma praça na zona sul da cidade. Uma testemunha escutou um barulho de tiro e decidiu chamar a polícia. A arma utilizada pelo criminoso foi encontrada ao lado do corpo dele e apreendida pela polícia. O carro de Michel também foi levado à delegacia. O caso foi registrado no 89º Distrito Policial do Morumbi e a investigação será conduzida pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.